Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei. Estou sem batom porque eu vou gravar a resenha dos batons luxo da Odorata, tá? Eu tô devendo essa resenha faz tempo, mas eu esperei juntar uma quantidade legal de batons. Eu tava comprando um aqui, outro ali, e agora que eu já tenho vários, eu não tô pretendendo pelo menos por enquanto comprar mais dessa linha, eu resolvi fazer a resenha, tá? Esse aqui é o Odorata Viva Glamour Batom Luxo Fator de Proteção 15, tá? Eu tenho algumas cores, ele tem um acabamento mate, porém, na minha opinião, ele é um semi-mate, assim, não chega a ser aquele mate super seco. E eu vou mostrar pra vocês as seis cores que eu tenho, eu vou fazer a aplicação de uma cor, e depois eu volto aqui, eu tiro e volto com cada um dos batons. A cor que eu peguei pra mim em fazer a aplicação no vídeo é a Marsala Autêntico. Esse batom aqui é muito bonito, ele é um tom de marsala, porém ele puxa mais pro vinho, sabe? Ele não é aquele Marsala Rosado. Esse aqui eu já fiz resenha em fotos lá no blog, mas eu vou fazer a aplicação dele aqui no vídeo, pra vocês verem como é a textura, como é a aplicação dele, e depois eu volto com todas as cores, como eu já falei, dizendo a minha opinião. Vou aplicar ele aqui, pra vocês verem no vídeo, tá bom? Ó, a pigmentação é boa, vocês podem ver que a pigmentação é boa, e ele tem uma textura sequinha, porém não é aquele mate que você tem que esfregar o batom com força, ele é um mate que desliza bem no lábio, tá? Este é o Marsala Autêntico e como ele fica nos meus lábios. Eu acho a pigmentação muito boa, a textura do batom, como eu disse, desliza bem, e o acabamento é sequinho, porém ele não é aquele mate totalmente opaco, ele tem um certo brilho, ele transfere, tá? Ele é uma espécie de um batom cremoso, mas sequinha, é um semi-mate. E eu gosto do acabamento, tanto que eu tenho seis cores desse batom. A cor Marsala Autêntico é uma das minhas favoritas, acho que foi por isso que eu peguei ela aqui pra mim fazer a aplicação. E eu acho muito bonita, eu gosto, esses batons tem um cheirinho de baunilha, sabe? Não chega a ser idêntico ao da MAC, mas lembra. Ele tem uma cartela de cores bem legal, tem o batom luxo mate, tem o batom luxo com brilho, tem o batom luxo cremoso, então é esse aqui que eu vou mostrar todo o som do mate, tá? Ele custa, se eu não me engano, R$22,99, se eu estiver enganada eu vou deixar o preço anotado aqui pra vocês, mas eu tenho quase certeza que custa esse valor. E a Odorata infelizmente não tem site, só dá pra comprar com revendedoras, tá bom? Então essa aqui é a primeira cor e é o Marsala Autêntico, tá bom? O próximo também se chama Marsala, ele é o Marsala Elegante. Ó, aqui tá meu lábio sem batom e eu vou aplicar e já mostro pra vocês como ele fica no meu lado, tá bom? Ó, relevem a aplicação que eu tô fazendo aqui com pressa na frente do espelho, mas esse aqui é o Marsala Elegante. Na minha opinião ele puxa mais pra um vinho, tá? Mas eu acho uma cor muito bonita. A Odorata fez uma coleção só com o Marsala, se eu não me engano tinha três cores e eu adquiri duas. Esse aqui ele tá mais pra um vinho avermelhado, amarronzado, um vermelho com um pouco de marrom na composição. Não é propriamente o Marsala, nem o outro que eu mostrei antes, mas eu gostei muito. É uma cor muito bonita. Esse aqui me pareceu um pouco mais sequinho na aplicação, porém na hora que você termina a aplicação no lábio, ele tem aquele mesmo aspecto mais lustroso, porém é um batom sequinho e confortável que não escorre, tá? Eu apliquei aqui na mão as duas cores pra fazer a comparação. Esse aqui é o Marsala Autêntico, ele é um pouco mais puxado pro roxo. E esse aqui é o Marsala Elegante, isso. O Marsala Elegante que é mais puxado pro vermelho, um pouco, é... Que é mais puxado pro marrom. Esse aqui é um vermelho puxado pro roxo, esse aqui é um vermelho puxado pro marrom. Não é aquele Marsala rosado que a gente tá acostumado, mas são dois tons muito bonitos. E eu gostei muito desses dois batons, são lindos, são... Acho que os dois que eu mais gosto da coleção são esses aqui, os dois Marsala, tá bom? Este aqui, na minha opinião, também é um dos mais bonitos. O nome dele é Roxo Heróico. Ele é um tom de roxo escuro, bem fechado. Eu apliquei ele aqui na mão também pra vocês compararem, ó. Ele lembra um pouco o Marsala Autêntico, porém ele é mais escuro, ele é mais roxo mesmo. O Marsala, ele tem uma pegada de marrom. Esse aqui, ele é um roxo escuro, me lembra cor de vinho, vinho de bebê mesmo. E eu adorei esse batom, foi um dos primeiros que eu comprei. E é uma das cores mais bonitas que a linha tem, com certeza. Vocês sabem como eu adoro batom roxo, como eu adoro batom escuro. E esse aqui é muito bonito. Ele também é fácil de aplicar, deslizou bem e fica com o mesmo acabamento no lábio. Um acabamento mais lustroso, porém sequinho e confortável, tá? Esse aqui, então, foi o Roxo Heróico. O terceiro que eu fiz aqui na amostra na mão. O terceiro que eu apliquei nos lábios. Vamos para o próximo. Este aqui é o próximo batom. E ele se chama Roxo Sensual. Ele é um tom de rosa com um pouco de roxo na composição, tá? Me lembra bastante o tom do Flat Out Fabulous e do Rosa Marcante da Eudora. Eu até peguei para comparar, mas o que eu tenho para dizer desse batom é que ele tem uma textura um pouco mais molhada que a dos outros que eu mostrei antes, do que os Marsalas, tá? E a cobertura não é tão boa. Aqui está ele, ó. Eu gostei muito da cor, mas não é uma cor tão inovadora. Talvez quem não tenha o Rosa Marcante ou o Flat Out Fabulous goste muito da cor, porque para mim já se tornou um rosa comum. Enquanto eu estava em busca do Flat Out Fabulous, eu comprei vários batons nesse tom. Mas eu não posso negar que essa cor é muito bonita e é uma cor que muita gente gosta. Eu vou aproveitar para comparar para vocês com os dois batons que eu citei, que são o Rosa Marcante e o Flat Out Fabulous. Quem ficou na dúvida, quem quiser comprar uma opção mais barata, o Roxo Sensual é uma opção barata também. E eu vou comparar aqui para vocês, tá? Ó, este aqui é o Flat Out Fabulous. Acho que eu vou mostrar na bala as três cores, né? Parece muito na bala, ó. Esse aqui, ó, o Roxo Sensual, o Flat Out Fabulous. E eu vou inserir o Rosa Marcante aqui, que na bala não é parecido, porém nos lábios ele é muito parecido. Eu vou fazer a amostra dos dois aqui para vocês compararem mais na bala. Inicialmente ele é muito, muito parecido mesmo com o Flat Out Fabulous. Vamos ver aqui, vamos ver na amostra como que ele se sai. Ó, gente. Ó, gente. A segunda é o Flat Out Fabulous e a terceira é o Rosa Marcante. Eu achei que o tom é parecido, porém é óbvio que o acabamento do Flat Out Fabulous é mais pigmentado e mais seco. É uma boa opção para quem ainda não tem nenhum dupe. É um batom muito bonito e muito parecido com um bom custo-benefício. Eu ainda acho que o Rosa Marcante é o melhor dupe do Flat Out Fabulous no quesito custo-benefício e no acabamento. Porém, o Roxo Sensual é uma cor muito parecida e para quem ainda não tem nenhuma cor dessa na coleção, vale a pena ter. Eu gosto, mas como vocês sabem, eu já tenho vários batons nessa cor, né, gente? Então aqui está o Roxo Sensual. Comparando com esses dois, ele é sim um batom muito parecido o dupe do Flat Out Fabulous da MAC, tá bom? Próximo batom. Os dois últimos são as minhas mais recentes aquisições. São da coleção Nude, que é lançamento. Tem a cor aqui que é o Nude Intenso. Ele é um tom de nude amarronzado com um pouco de coral. Eu estou com o lábio meio manchado do Roxo Sensual. Ele deixou meu lábio meio manchado, mas eu vou aplicar esse aqui para vocês verem. Já que o lábio está manchado, não interferir na cor. Talvez a cor não fique fiel. Ó, este aqui é da coleção Nude. Ele é o Nude Intenso. É uma cor muito bonita. Eu confesso que eu fiquei surpresa. Eu esperava que ele fosse menos claro. Ele é mais claro do que eu imaginava, porém é um tom de marrom rosado com um pouco de laranja. É diferente. Eu não tenho nenhum nude dessa cor. Eu gostei muito. Ele também é um pouco molhado do que os Marsalas. Os Marsalas são mais sequinhos. Mas a cor dele é muito bonita. E eu gostei bastante. Ele é um tom de marronzinho com uma pegada rosada marrom, com uma pegada rosada alaranjada. Bem diferente. E é uma cor que eu acho que vale a pena de ter na coleção. Quem gosta de batom nude, eu gostei muito desse aqui. É diferente de tudo que eu tenho. Então eu recomendo esse batom aqui pra vocês. O Nude Intenso da coleção Nude da linha Luxo da Eldorado. Tá bom, gente? Vamos ao último batom, que eu deixei por último porque ele é a cor que eu menos gosto e também é a mais polêmica. Eu tenho certeza que muita gente não vai gostar assim como eu. Eu já volto com o batom nos lábios pra vocês verem. Então esse aqui é o último batom da linha que eu tenho. Ele é o marrom pastel. É um tom de nude muito apagado. Ele tem uma pegada meio acinzentada, meio rosada, meio lilás. Bem diferente. Na bala eu achei a cor horrível, inútil. Mas quando eu apliquei nos lábios não ficou tão feio quanto eu esperava. Com o olho marcado fica usável. Olha ele aqui do lado do nude. É uma cor diferente. Uma cor que geralmente eu não usaria. Que eu não dei nada pra ela. Mas eu acabei gostando em partes, tá? De todos que eu mostrei é a cor que eu menos gosto, é claro. Mas é uma cor diferente que tá na moda acinzentada. Que eu usaria sim com a make mais carregada no olho. Não é o meu favorito, mas eu acho que até ficou usável, tá? Quem gosta de batom super apagado, quem gosta dessa pegada acinzentada, vale a pena testar o marrom pastel. Bom, então são todas as cores que eu tenho. São essas, com exceção dos dois rosas que eu apliquei. Que são o Flat Out Fables e o rosa marcante pra fazer comparação. Eu gosto muito da qualidade desse batom. As cores que eu mais queria eu já comprei. Eventualmente eu posso ir comprando mais. Se vocês quiserem eu faço resenha das outras cores depois. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra mim é um batom de bom custo-benefício. Um batom nacional com acabamento semi-mate. Com cores legais. Que segue tendências da moda. Que vale a pena, tá? Então eu recomendo pra vocês sim. Se você gostou não se esquece de clicar no gostei. Pra ajudar na divulgação do meu canal. Se você chegou agora se inscreve no canal pra acompanhar os meus vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.